Música Como é diferente este lugar O varão de guerra aqui está Ele percorre por todos os lados Por dentro e por fora ele está olhando Olhem os seus pés, olhem as suas mãos Sem sinal de cravo meus Dizem sua luz Sem capa de resíduo Eu creio que as suas mãos E quem está sem risco Vai ser a minha luz E quem está sem risco 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 Que me enxerga a canção A gente me enxerga de um mar A gente é gostoso neste lugar Como este lugar é o mar Como este lugar é o mar Este lugar é o mar Glória, glória, glória Glória, glória, glória E este lugar é o mar Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Este lugar é o mar Tempo a gestão este lugar Com supporters também Parece para encontrar você Com tempo, que esfriou Surgutou sim skilletão Como este lugar é o mar Não fiz passeim, não fiz puxando da minha filha Porque se ele não sair, recebeu seu rapaz Não pegue os todos vestida Esse não czar é papaiá Não pegue os todos vestida Esse não czar é papaiá Glória, papaiá Glória, papaiá Música O meu Deus é o meu Deus é o meu Deus é o meu Deus Amém. Este lugar é glória, 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 este lugar é glória.